Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da Unidade 1 na disciplina de Sistema de Informação. Nesta unidade, aprenderemos sobre Sistema de Informação na Era Digital. Demonstraremos os sistemas de informações empresariais. Descreveremos abordagens sobre resoluções de problemas organizacionais. Definiremos o e-business global e colaboração. Explicaremos sistemas de colaboração e ferramentas de social business. Vamos identificar as vantagens competitivas com sistemas de informação. Demonstraremos a concorrência em escala global. Identificaremos as questões éticas e sociais. Iremos comparar as dimensões morais de sistemas de informação. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!